Almeida Prado já é um nome conhecido há muitas décadas, há mais de 40 anos, né? 40 anos, é verdade. Sempre cuidando das pessoas por dentro e agora com uma novidade, entrando pela primeira vez no Shop Tour, Almeida Prado Cosmética. Então eles têm uma linha muito grande, com 100 itens, cremes pra rosto, pra coco, tem lavandas também. Toda linha feminina, masculina e infantil. Vocês trabalham com águas e óleos essenciais, né, Elisabeth? É o grande diferencial da linha, são as águas e os óleos essenciais. E eles estão buscando parceiros. Então, tá aí uma super dica pra você que tá querendo entrar com o negócio próprio, você que tem muita vontade, tem garra e gana de crescer na vida com o negócio próprio, vale a pena com toda certeza entrar em contato. Agora eu gostaria de saber de você, Elisabeth, o que é necessário pra ser um parceiro da Almeida Prado? Pra ser um parceiro, precisamos que a pessoa tenha uma microempresa aberta, um telefone, um Fá, um computador e muita vontade de crescer e ser um empresário de sucesso. Com certeza, porque você vai ser dona, o dono do seu próprio nariz. A venda é domiciliar, então você tem muito a crescer com isso, com toda a linha que o próprio nome Almeida Prado, com certeza já vai trazer muito sucesso pra você. Agora, o investimento inicial, qual seria? Seria de R$ 1.600, nós estamos dando 35 dias para pagar. Certo. O frete é por conta da Almeida Prado. Entrega a domicílio. E esses mini 600 correspondem a dois itens de cada produto da nossa linha e mais todo o material de apoio para que possa acontecer a venda domiciliar. Então, se você quer ser um parceiro da Almeida Prado, não tem por que ficar esperando. Entre em contato com o pessoal de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde, no telefone 0800 11 5541. Então, mãos à obra e vamos ser parceiros da Almeida Prado. Livre, vale a pena.